25 G de Gelo 25 Gelo DJ, solta o beat que elas querem replay Todas tão com saudade, isso eu sei Quando a banca chega é tipo Hey, 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 hey Olha, é impressionante a chegada Molha, deixa seu costo te arcada Nossa tropa é a mais cobiçada Que te pega e te deixa desituada Fazendo cash como se não houvesse o amanhã Nós só investe e elas crescem O Olho vira fã Ah, então não precisa se preocupar Vai ter tudo que quiser usar Você sabe com quem você tá Só maloqueiro Fazendo muito dinheiro 25 G de Gelo Vou ligar os meus parceiros Yeah, só maloqueiro Fazendo muito dinheiro 25 G de Gelo Vou fumar o dia inteiro Yeah, 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 yeah Yeah, yeah DJ Raul e Luizinho Solta o beat que elas querem replay Todas tão com saudade, isso eu sei Quando a banca chega é tipo Hey, 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 hey Olha, é impressionante a chegada Molha, deixa seu costo te arcada Nossa tropa é a mais cobiçada Que te pega e te deixa desituada Fazendo cash como se não houvesse o amanhã Nós só investe e elas crescem O Olho vira fã Ah, então não precisa se preocupar Vai ter tudo que quiser usar Você sabe com quem você tá Só maloqueiro Fazendo muito dinheiro 25 G de Gelo 25 G de Gelo Vou ligar os meus parceiros Yeah, só maloqueiro Fazendo muito dinheiro 25 G de Gelo Vou fumar o dia inteiro Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, yeah DJ Raul e Luizinho Ele é Raul e Luizinho